Agora do ex-campeão, Corinthians. Em ritmo de férias, os jogadores iniciaram nessa manhã a preparação para o jogo contra o Havaí domingo na Arena Corinthians. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Foram dois dias de folga. Depois do anúncio do primeiro patrocinador da camisa do clube para 2016, a rotina voltou ao normal. Os goleiros no treino específico, a roda de bovinho no aquecimento e, claro, o treinamento tático. Nada muito diferente do que Tite fez durante toda a temporada. E por falar em Tite, ele foi a grande ausência do dia aqui no campo de treinamento. Depois de realizar uma cirurgia de varizes, ele ficou na parte interna do CT Joaquim Grava, acompanhando de longe toda a atividade. Os auxiliares fazem trabalho sempre com a gente, a semana toda, desde o começo do ano. Então, eles sempre estão ali, sempre estão cobrando também. A gente também se cobra muito entre nós. Você vê que começa a dar uma chegada aqui, outra chegada ali, mesmo no final do campeonato, mesmo ter ganho o título. O goleiro ainda não sabe se estará em campo na despedida do ano. Reserva de Cássio. E sabendo que poderá jogar pouco no ano que vem, ele tem uma certeza. Eu pretendo continuar aqui. Claro que a gente sonha sempre em estar jogando em uma grande equipe, né? Hoje eu estou aqui, estou muito feliz. Então, pretendo ficar aqui o maior tempo possível, que eu conseguir, e poder mostrar meu trabalho dentro de campo sempre. O jogo contra o Havaí pode significar muito para a Valter. Para o Corinthians, que poderá ter também a melhor campanha da história dos pontos corridos. E ainda, um punhado de times que brigam para fugir do rebaixamento. A gente tem que fazer o nosso trabalho. Claro que a gente não pode ficar pensando nos outros times que estão para cair. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor. Buscar sempre a vitória, como a gente buscou. Fazer o que a gente faz dentro de casa, sempre bem forte o time. Se ele vier, a gente vai ajudar muito ele também. A gente não sabe quais são os bastidores, o que está acontecendo. Acabei vendo ele um tempo atrás também. A gente conversou muito. É um cara especial.